Bem, vamos então fazer aqui o Inside the Box do Roll4it, portanto existem duas versões, esta é a edição vermelha. Vamos começar aqui por abrir a caixa, custa sempre um bocadinho. Temos as regras, portanto a explicar como é que o jogo se joga. Temos aqui, lá está, falarem da campanha do Kickstarter, que foi onde o projeto foi financiado. Temos os dados, portanto como tinha dito existem duas versões e a grande diferença é na cor dos dados, portanto estes são transparentes. Temos os amarelos, os verdes, os roxos e os vermelhos. Depois temos as diferentes cartas de objetivos, vou tentar abrir aqui. Aqui, que diz-nos essencialmente o que é que nós temos que conseguir e a pontuação está presente em baixo. E é este o Inside the Box do Roll4it, da edição vermelha. Então, vamos lá. Obrigado.